Boa tarde a todos. Eu queria agradecer em meu nome, em nome do Jornal Extra e de minha categoria profissional, ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, ao presidente da Comissão, senador Cristóvão Buarque, à vice-presidente, a senadora Ana Amélia, ao senador e presidente José Sarney, ao senador Albano Franco, ao senador Marcelo Crivella, que indicou meu nome, aos 15 senadores da Comissão e a todos os integrantes desta Casa, que escolheu a mim e aos colegas Gerson Carmarotti, José Diógenes Menezes Breiner e, claro, Roberto Marinho, para recebermos o Prêmio Jornalista Roberto Marinho de Mérito Jornalístico, e logo em sua primeira edição. É uma honra por si só ser agraciada com essa homenagem, mas ainda é mais especial isso ter acontecido neste momento em que nós, jornalistas, vivemos o desafio histórico das transformações modernas e das novas plataformas de informação. Um momento em que também a política se encontra diante de novos e grandes desafios, frente à perplexidade do nosso povo, nessa hora, como disse a senadora Ana Amélia, dura e dramática, que tanto tem exigido de todos nós. Sou jornalista e vivo de noticiar e interpretar o que acontece no mundo da política. No meu trabalho, sempre destaco a importância da política para a vida do país. Por isso é tão importante este prêmio, concedido por esta Casa, justamente no momento em que precisamos sempre reafirmar que a boa política e o bom jornalismo continuam juntos na luta pela manutenção e pelo aprimoramento desta democracia. Muito obrigada a todos. Concedo a palavra ao jornalista Gerson Camarote. Boa tarde a todos, já, já início da tarde. Primeiro, meu obrigado ao Senado Federal como um todo, presidente Renan, presidente Sarney, senador Cristóvão, senador Albano e agradecer a todos que estão aqui. Antes de mais nada, fico especialmente honrado em ser agraciado com a primeira edição do prêmio Roberto Marinho do Mérito Jornalístico. E não por acaso. No início dos anos 90, minha primeira carteira assinada foi na fundação da Rádio CBN em Recife, como repórter. Passei também pela Rede Globo Nordeste. Já aqui em Brasília, passei pela revista Época, pelo jornal O Globo. E nos últimos anos, estou na Globo News como comentarista e repórter, além de colunista político do G1, o portal de notícias da Globo. Nesses anos, participei de coberturas importantes na área da política de seis eleições presidenciais, cobrindo um conclave na cidade do Vaticano. Tive o privilégio de fazer a primeira entrevista exclusiva do Papa Francisco. E, mais recentemente, lançado essa semana, o documentário que refaz o trajeto do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Ou seja, em mais de duas décadas de profissão, passei por praticamente todos os veículos do Grupo Globo. Tenho orgulho de integrar esse grupo, que produz, posso dizer com certeza, o melhor produto jornalístico do país, em todas as plataformas, com responsabilidade, com credibilidade e com informação de primeira. E a essência de todo esse compromisso com a informação de qualidade está na longa trajetória do jornalista e empresário Roberto Marinho, que dá nome ao prêmio. Sem dúvida, doutor Roberto foi um dos brasileiros mais influentes do século XX, como vários já falaram aqui. Em 1925, herdou do pai Ireneu Marinho o jornal Globo e, nas décadas seguintes, construiu o principal grupo de comunicação do país, com televisão, rádio, jornal e serviços de informação e entretenimento na internet. Quando morreu, em 2003, aos 98 anos, doutor Roberto já tinha entrado para a história. Eu destacaria a visão única dele de pensar e colocar em prática a integração deste país continental por intermédio da comunicação. Esse ano, estive recentemente em Manaus para um seminário jornalístico da Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo, e conversando com seu fundador, Felipe Dau, que me contou muito da aventura de fazer jornalismo há mais de quatro décadas na região amazônica, pude ter a dimensão do pioneirismo de Roberto Marinho, de levar a televisão para todas as regiões do país há 50 anos. Além disso, destaca uma característica dele, que pessoalmente gostava muito. Roberto Marinho fazia questão de ser apresentado e reconhecido como jornalista, o que mostrava o orgulho que ele tinha pela nossa profissão. Ao mesmo tempo, para mim, a premiação, o reconhecimento dos senadores da importância do jornalismo para o exercício da democracia. E nesses 20 anos de cobertura política no Congresso Nacional, e especificamente no Senado Federal, também posso testemunhar como esta casa é essencial para a consolidação da nossa democracia, na defesa pela liberdade de imprensa e contra qualquer forma de mecanismo de censura, como falou o nosso presidente Renan Calheiros no início dessa sessão. Nessas duas décadas, na condição de jornalista, acompanhei momentos históricos no Senado. Registrei inúmeras votações, crises políticas, disputas entre partidos e entre governo e oposição. Daqui, daquela tribuna da imprensa, acompanhei vitórias e derrotas do Palácio do Planalto. Algumas vezes, nessa longa cobertura, minhas reportagens desagradaram parlamentares, e bem lembrou a senadora e colega Anamélia. Mas sempre houve compreensão de que não havia uma perseguição jornalística, e o reconhecimento da casa, de que minha atuação profissional sempre foi pautada pela notícia, e exclusivamente pela notícia. Por isso, avalio que esse prêmio é uma demonstração da natureza democrática desta casa. Nesta minha fase profissional mais recente na Globo News, o Senado conseguiu, como nenhum outro poder da República, entender e valorizar uma nova linguagem da cobertura política para a televisão, com o uso do celular para fazer minha crônica visual de Brasília diariamente. E aqui, quantos hoje não ressaltaram isso? Esse reconhecimento é dos senadores, mas também dos assessores, servidores, inclusive da polícia legislativa. Todo mundo sabe respeitar essa cobertura. Desde que o prêmio foi anunciado, fiquei sabendo que vários senadores de todos os partidos e de todas as regiões do país fizeram indicações ao meu nome. E aí eu vou citar a senadora Anamélia, do Rio Grande do Sul, senadora Sandra Braga, do Amazonas, o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, e o líder do PT, senador Humberto Costa. E também queria ressaltar que tantos outros apoiaram essa indicação. E, recentemente, muitos falaram comigo com alegria sobre o resultado do prêmio. Inclusive, aqui eu recebi uma ligação do senador Cristóvão no dia do prêmio e de tantos outros senadores também. Eu fiquei muito agradecido com o carinho. É importante que, em sua primeira edição, o Senado tenha lembrado de um jornalista que acompanha a política diariamente e faz essa cobertura política de Brasília, aqui também acompanhando os trabalhos dessa Casa. Por isso, esse prêmio é uma homenagem não apenas à minha pessoa, mas também a todos os colegas que estão aqui todos os dias trabalhando aqui na cobertura jornalística. também agradecer aos colegas também agraciados, além de Roberto Marinho, em memória, ao Brayne, à Berenice, especialmente à Júnia, Gama, jornalista que também cobra aqui a Casa, e a todo o Senado, meu muito obrigado. Concedo a palavra ao representante do homenageado, Roberto Marinho, em memória, Paulo Tonê. Senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, eminente presidente, sempre presidente, José Sarney, senador Cristóvão Buarque, presidente do Conselho desse prêmio, e saúdo também, agora não esteja aqui, a senadora Anamélia, meu caro amigo, senador Albano Franco, eu quero saudar os senhores senadores e deputados presentes, agradecer as palavras generosas dos caros senadores Fernando Collor, que propôs o nome do doutor Roberto Marinho para este prêmio, a senadora Anamélia, ao meu caro amigo senador Lazier Martins, ao senador Eduardo Amorim e ao senador Antônio Carlos Valadares. E ao senador Cristóvão Buarque, que presidiu esse prêmio. Eu quero saudar também ao senhor Diógenes Brainer, agraciado nesse dia, e aos meus colegas Camarote e Berenice, e parabenizá-los também por receber este prêmio hoje. Senhoras e senhores senadores, deputados, autoridades presentes, incumbiram-me os senhores Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho, de agradecer ao Senado Federal e ao Conselho deste distinto prêmio, presidido pelo senador Cristóvão Buarque, a homenagem em memória ao jornalista Roberto Marinho, que dá nome à premiação. Foram 98 anos de uma vida intensa e saudável quase até o fim. Obcecado pelo trabalho, especialmente pelo jornalismo, Roberto Marinho incentivou a educação, apreciou a cultura com poucos brasileiros. Após a morte súbita de seu pai, Irineu Marinho, apenas 23 dias depois de fundar o Globo, sua mãe, Dona Francisca, desejou que ele assumisse logo o comando do jornal. Roberto Marinho se recusou, dizendo que lhe faltava experiência. Aceitou ocupar um lugar no Diário Carioca, mas primeiro como aprendiz da profissão de jornalista, pois nem havia completado 21 anos de idade. Seis anos depois, assumiu a plenitude de suas responsabilidades na redação e na empresa. O Globo, fundado em 1925, ponto de partida para o que hoje é o Grupo Globo, era a sua paixão. Lugar onde passava suas manhãs, onde chegava cedo depois de ler todos os jornais, onde almoçava e de onde seguia, já à tarde, para a TV Globo. Ele viveu os seus dias rodeado de amigos, da família e dos companheiros de trabalho de quem foi um defensor implacável, quando as redações eram ameaçadas pela intolerância e pela censura dos governos militares. Jornalista, um homem de redação de jornal. Este era Roberto Marinho. O cartunista Chico Caruso refere-se a Roberto Marinho como um apaixonado pelo jornalismo. E se lembra de vê-lo folheando o Globo em cima da mesa da redação, com os olhos brilhando e dizendo, você sabe o que alguém gostar de alguma coisa? Eu gosto disto aqui. Roberto Marinho também era empresário, mas como ele bem dizia, um trabalhador, alguém que dedicou toda a vida ao trabalho diário com o máximo de energia e a obsessão de construir. Mesmo como empresário bem-sucedido, ainda prevaleciam mais as características do jornalista, como conta o jornalista Lee Campbell. Ele cita a impressão que teve na época em que trabalhou em O Globo. Qual a imagem que se tinha do doutor Roberto? Do mega empresário de comunicação? Não. De fato, ele era um jornalista. O passado de jornalista diário, ali na mesa da secretaria de redação, impregnou a alma dele, diziam os colegas. Roberto Marinho gostava daquela busca incessante por ter o melhor produto para o leitor, o telespectador e o ouvinte. E o fazia, mas seu faro visionário e talento para os negócios foram ingredientes que o acompanharam e levaram à compra da frequência da Rádio Globo, criando esta rádio em 1944. Chegou a ser chamado de louco quando, aos 60 anos, decidiu sozinho criar a TV Globo, colocando em risco até mesmo seu patrimônio pessoal. Mas Roberto Marinho confiava no Brasil. Em sua potencialidade física, seus recursos naturais, em sua formação étnica, no espírito de suas gentes, capaz de absorver a mais moderna e eficaz tecnologia de produção, sem perder o saudável sentido lúdico da vida, dizia ele. A sua dedicação ao trabalho impressionava os funcionários. Ele falava que, seja batendo pregos ou compondo poemas, cada um de nós justifica a sua participação na sociedade. Tinha a fala mansa, não levantava a voz e usava a mesma naturalidade ao dirigir-se a uma autoridade nacional ou internacional, a um de seus diretores ou ao mais humilde de seus funcionários. Certa vez, em Paris, em um discurso na Universidade da Sorbonne, Roberto Marinho disse, não sei se sou consequência das minhas qualidades ou dos meus defeitos. As minhas qualidades são conhecidas por poucas pessoas que convivem comigo, e os meus defeitos são apontados por muitas pessoas que me desconhecem. Eu não sei se devo preferir o conceito das pessoas que me desconhecem ou daquelas que convivem comigo. De modo que eu deixo esta questão com a admirável plateia que me escuta. Hoje, a voz de Roberto Marinho é seu legado, que ainda está aí, à disposição de uma admirável plateia, a opinião pública que o escuta, que vê e que sente, por meios de suas realizações, do trabalho dos jornalistas extraordinários do Grupo Globo, que tem como missão informar, entreter, contribuir para a educação do País, através de conteúdos de qualidade. Mais uma vez, em nome da família Marinho, agradeço esta homenagem do Senado Federal. Muito obrigado.